Olá! Hoje, domingo, finalzinho de tarde, e eu tô pra gravar um vídeo desse há muito tempo, espero que dê certo. É que às vezes, quando a gente vai caminhar um pouquinho, a nossa gatinha Naninha, essa pretinha linda, gosta de caminhar com a gente. Então, ali tem uma sorveteria ali perto, a gente vai lá agora e vamos ver se ela vai vir, né? Naninha, vem! Naninha, vem! Come on, Naninha! Vem! Naninha, vem! Vamos! Come on! Vem! A Rebeca e a Toninha tá ali chamando ela. Vem, vambora! Yeee! Vamos lá passear! Eu? Não sei se ela vai dar certo hoje, porque ela tava lá de fora e eu não sei se ela... A gente saiu, nós chegamos agora e ela ficou lá de fora o dia inteiro. Então, vamos ver se ela tá animada, porque... Vamos, Naninha! Yeee! Aí ela vai, ela corre com a gente. Gente, eu nunca vi isso. Gato é andar com a gente. Eu já vi cachorro, mas gato, sinceramente. Então, vamos ver. É lá no final da rua. Tem uma sorveteria. Não, no final da rua, viram mais pra esquinazinha. Tem vezes que ela aposta a corrida com a Rebeca. Não sei se ela tá cansada hoje. Tá olhando se a mamãe tá vindo. Tô indo, Naninha! Tô indo! Eu tô indo! Não precisa me esperar. Vamos? Bonitinho! A primeira vez que ela fez isso, eu realmente fiquei muito impressionada. Porque eu nunca vi gato fazer caminhada com a gente. Aí ela... Ela já foi até o final da rua. A sorveteria é um pouco pra lá. E... Outro dia a gente tentou e ela foi até o final. Vamos, vamos! Dá uma corridinha pra ver se ela vai. Ó o carro, hein, Naninha? Cuidadosa. Pra esperar o carro passar, né? Ah, menina cuidadosa. Foi lá no mar. Vem, Naninha! Agora acabou, vem! Viu como eles são cuidadosos? Ó! Miano pra esperar ela. Vai que mamãe já tá indo. Não precisa me esperar. Bateu o carreirão pra acompanhar o povo aí. Eu tô aqui lerdando. Pera aí, pessoal! Ai, fiquei pra trás. Tô boa mesmo pra caminhada. Olha lá que bonitinha. Ela fica me esperando. Tá igual um cachorro que eu tive quando eu era criança. Que ele andava assim na frente. Depois ele esperava a gente. E se ele não via a gente, ele voltava. Era uma graça esse cachorro. Ok. Ali embaixo, ela já fica um pouco mais cabreira. Porque é uma avenida perigosa, né? E com essas caminhadas, eu percebi o quão cuidadoso que eles são. Eles... Às vezes a gente fica preocupado de deixar ela sair, mas ela se esconde. O que que ela vai fazer? Vai fazer xixi? Ixi, parou para o momento privado, galera. Vou respeitar a bichinha. Vou tirar pra lá. Não vou filmar. Tá no momento privado, fazendo um xixizinho. Ou marcando o território. Né, Naninha? Ô, gente. É, teve a outra vez, ela fez a mesma coisa. Nossa! Tá marcando o território. Tá marcando o território. Agora já acabou. E ela vai tampar, ó. Mesmo essa sujeira. Ela ainda vai dar uma tampadinha. Vem, Naninha. Deixa essa sujeira pra lá. Isso! Agora aqui tem que ir conversando mais com ela, pra ela ficar mais... Pra ela ficar mais cautelosa. Não, Naninha, não é hora de caçar, não. Vamos lá tomar sorvete. Vem, 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 vem. Vem, Naninha. Bye! Ixi, deve ter visto um bichinho ali, ó. Parou para... Parou para uma caça. Gente, é uma caminhadinha. Ah, e a bichinha? Vamos lá! Esses bichinhos, gente... Eu vou ter que filosofar. Eu não sei gravar vídeo sem filosofar. Esses bichinhos são uma coisa mais maravilhosa do mundo. Se alguém está vendo esse vídeo, quando for ver esse vídeo, né? E não tem um bichinho de estimação, talvez não goste, pensa que vai dar trabalho. Eu vou te dar um conselho. Pode mudar a sua vida, hein? Tenha, porque são maravilhosos. Deus realmente colocou algo especial nessas criaturazinhas aqui. Abençoa a nossa vida. Uma graça. Olha, gente. Olha. E hoje eu acho que ela está mais segura, porque o papai está com a gente, né? Então ela está bem mais segura, porque antes era só eu e a Rebeca. E também por ser a segunda vez de estar passando por esse caminho. Porque se a gente fosse para a sorveteria sem ela, a gente não ia passar aqui nesse mato, ó. A gente ia passar ali no passeio, né? Então a gente veio e passou por dentro dessa fábrica. Aquela rua ali é bem movimentada. Então a sorveteria é ali, do outro lado daquele mato ali. Como a Lia é bem movimentada, ela vai ficar um pouquinho com medo. Eu não sei como é que vai ser hoje, mas a outra vez ela ficou. Ela ficou ali esperando a gente. Ficou ali no cantinho esperando a gente. Uma graça essa menina. É uma graça. Então, se você não tem um bichinho de estimação, tenha. Eu te garanto que a sua vida vai ficar muito mais feliz. Né, naninha? Naninha, vamos? Vamos lá tomar o sorvetinho. Vem. Você vai ir? Vem, deve ser ok. Não preocupa com o carro, não. Vem. Naninha, vem. Você quer ir na mamãe? Quer o colinho? Você quer colinho? Você quer colinho? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai andando. Vamos, naninha. Vem. Vem, naninha, aqui, ó. Naninha, vai ficar aí? Você vai ficar aí, então, naninha? Ó, então a gente vai comprar o sorvetinho e volta, tá? Não, ela vai aí. Ó. Ó, ela foi bastante, ó. Eu acho que por... Ó. Ó. It's ok, naninha. It's ok. It's ok. Tá assustada? Hoje ela veio bastante, ó. Ó. Aí, a sorveteria ali. E ela foi. Vai esconder um pouquinho. Agora a gente vai comprar o sorvete e depois a gente vê como é que ficou. Toninha, a Rebeca tá ali comprando sorvete. E a naninha tá lá, ó. Ela veio mesmo, gente. Ela atravessou todo aquele mato correndo com a gente. E tá ali descansando. Eu vou lá ficar com ela. Pra ela ficar segura. Que bonitinho, né? É algo bem legal. Nossa cachorrinha que segue a gente, né? Oi, naninha. Tá boa? It's ok. It's ok. Naninha, it's ok. Eu vou desligar. Pra ela ficar calma. Oi, naninha. Naninha. Depois eu gravo na hora de ir embora. Ok. Já compramos o sorvete. Tá aqui o sorvetinho de chocolate. Quero dar um pouquinho pra ela, que eu sei que ela gosta, mas ela não... E agora a gente vai embora. Vamos ver se ela vai vir. Vem, naninha. Come on. Vem. Bye. Bye, bye. Come on. Tá meia tímida com o carro. Ah, ela foi esperta. Ela saiu ali, ó. Ela cortou o caminho. Às vezes ela voltar por ali porque tinha gente ali, ó. Aí ela veio aqui. Aí agora a gente vai embora. Dá ela um pouquinho de sorvete. E agora ela vai tomar um pouquinho do sorvetinho. Pera aí que eu vou filmar que ela gosta desse sorvete. Ah, gatinha. Gatinha, difícil. Cadê? Gostou do sorvete? Deixa eu ver. Olha, naninha, tomando um sorvetezinho de chocolate. Hum, que gostoso, papai. Não. Acabou. Gostou? Agora vamos embora pra casa. Bye. Yeah. Vamos correr, naninha. Vai, correndo. Vamos embora. Vamos embora, naninha. Vamos. Ó, corre, ó. Carreirão, carreirão, carreirão. Vamos, estamos indo, minha filha. Bom. Foi isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar. Ela gosta de correr com a Rebeca. E é uma graça. Acabamos a nossa pequena caminhada. Tomamos o nosso sorvetinho. E desfrutamos da companhia da nossa gatinha. Nós temos outra gata, mas que eu acho que a outra não faça isso. Faz isso, não. Eu nem sei se é costume de gatos fazerem isso, né. Outro dia eu vi um vídeo. Até do canal aqui que chama Fran. Né, Fran. E ela... E eu vi o gato dela fazendo a mesma coisa. E acompanhar ela nas corridas lá. Que ela faz, nos exercícios físicos. E eu achei o máximo. Falei, olha, minha gata também faz isso. Mas não sei se é costume de gato fazer isso, não. Então foi isso. Bye. Club即 vere... E aí